E atenção aos estudantes interessados em ingressar no ensino superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Agora é possível contratar o benefício por meio de um aplicativo. O repórter Cid Henrique Cardoso traz mais detalhes. Os novos alunos interessados em ingressar no ensino superior já podem contratar o financiamento estudantil, o FIES, de forma eletrônica, sem precisar ir até um banco. Para isso, basta utilizar a versão atualizada do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Os estudantes pré-selecionados no processo seletivo do segundo semestre de 2024 do FIES, com inscrição válida pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Superior, para a qual se inscreveram, já podem acessar o app para realizar a contratação. Para contratar o FIES digitalmente, basta baixar o aplicativo FIES da Caixa nas lojas oficiais, conforme o sistema operacional do celular utilizado. Após abrir o app, clique em Contratação Digital e envie os documentos de identificação exigidos para assinatura do contrato, como a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação ou a identidade militar. A novidade beneficia estudantes que não possuem cônjuge, fiador ou representante legal. Neste ano, o Ministério da Educação, o MEC, disponibilizou mais de 112 mil vagas para o FIES. Pela primeira vez, o Fundo de Financiamento Estudantil reservou vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência. O FIES também pode ser contratado pelo site da Caixa ou diretamente nas agências do banco. Para mais informações, os estudantes podem estar em contato pelos canais de atendimento da instituição.